Chegou o que voltava Corsa Arroba Sena 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 De Araquari Santa Catarina Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Esqueça tudo o que você já ouviu Em questão de som automotivão Corsa Arroba Sena Especial Funky Bass Funky Bass Funky Bass Funky Bass Toma, 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 toma Só botada, catucada, violenta Mais uma mega produção B.J. B.J. B.B.T. Corsa Arroba Sena Corsa Arroba Sena B.J. 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 B.J A CIDADE NO BRASIL